Nessa história toda, nesses dias, obviamente você está relatando, você está ali, diarreia, vômito, entrando e saindo de hospital, já tinha, não sei se você lembra, não sei como é que ficou a questão da sua memória, relato das outras pessoas passando mal na cidade, que eu relatei lá no início, ou ainda não tinha esse burburinho? Não, não tinha esse burburinho ainda no dia 27 de dezembro de 2019, ainda não havia esses relatos, né, de, ah, que está passando mal aqui, ali, dos sintomas, isso foi após, tá, e logo que eu entrei no hemodiálise, daí a um dia, eu não sei te especificar exatamente o dia, foi quando eu entrei em coma, né, e aí, é, foi uma dor muito forte que eu senti nas costas, eu achava que era coluna, que cama de hospital, etc, mas era o rim que estava doendo demais, e eu pedi morfina, e os remédios que estavam dando, a dor não estava passando, é a parte que eu lembro, né, muita, muita dor mesmo na região da lombar, ali, né, onde fica localizado os rins, e... Eu falei, não, o que você tiver de mais forte, você pode me dar, porque eu não estou aguentando de dor, foi a última coisa que eu vi, até os próximos 82 dias seguintes, e ali, eles me deram a morfina, e eu apaguei, dali pra frente, eu fui entubado, e aí, eu apaguei, entrei em coma, foram 82 dias de coma, Caramba, caramba, bicho!